Olha, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento da prática de três crimes. O primeiro deles, o homicídio culposo no trânsito, qualificado pelo uso de bebida alcoólica. O segundo crime, que é o crime de afastamento do local do acidente para fins de fuga. E, em terceiro lugar, a conclusão pela condução de veículo automotor sobre a influência de álcool, ou seja, substância capaz de alterar a capacidade psicomotora do condutor na ocasião. Caso seja condenado, o que ele poderá pegar de pena? Olha, as penas somadas se aproximam de dez anos, mas isso é uma apreciação que será feita pelo Judiciário. O papel da Polícia Civil é investigar os fatos, apurar os acontecimentos e efetivamente imputar responsabilidade a quem o tem pelos fatos praticados. Doutor Jorge, foi percebido pela polícia, durante as investigações, que a vítima tentou ainda evitar a colisão? As cenas que foram registradas do acidente mostram que esse evento foi um evento instantâneo. Podemos presumir que houve uma tentativa por parte do condutor da motocicleta de evitar a colisão pelo local onde ele foi, onde efetivamente ele foi atingido. Ele já estava no canto direito da via, ou seja, ele tentou fazer uma passagem sem ser atingido pelo veículo, mas infelizmente isso não foi possível. O condutor do veículo, então, em qualquer momento ele pode ser preso novamente? Durante a conclusão do inquérito, entendendo pela repercussão social do fato, pela gravidade dos eventos, e pela realidade que vivemos no nosso país de efetivo combate a essa prática de direção de veículo automotor sobre a influência de álcool, a Polícia Civil entendeu pela representação, pela prisão preventiva desse condutor. É um agravante, né, o uso de álcool? É algo muito sério, é algo que a nossa sociedade não tolera mais, né? A gente tem que brigar, continuar falando muito sobre isso, porque é uma prática que retira vidas, né, de jovens, como o caso, e de muitas pessoas, e muitas das vezes as pessoas vitimadas não são as responsáveis pelos eventos. A implementação das câmeras de segurança, o cinturão de segurança, foi essencial, então, para ajudar a ilustração desse caso? Sem sombra de dúvidas, é uma das grandes ferramentas que temos hoje no Vale do Aço, né, e olha que grata surpresa foi poder contar com essa ferramenta para poder captar essas imagens, porque o local em si e o horário do evento já se tratava de um domingo, 11h30 da noite, fatalmente, se não tivéssemos essas câmeras do cinturão de segurança, nós não teríamos registro desse fato, né, ficaríamos apenas com outros elementos de prova. E o fato de termos imagens do caso, isso é algo muito resolutivo, não resta dúvida do que de fato aconteceu.